Evangelho do dia, 21 de junho, Mateus 6, 19 a 23 Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for simples, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Se, pois, a luz em ti é trevas, quão grandes serão as trevas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Vadも? O glória a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos